Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês trazendo novidades aí. E uma das novidades agora é que todo dia a gente vai fazer alguns vídeos mostrando a loja por dentro e os trabalhos sendo executados, ok? Então estamos aqui na recepção do Guarani Auto Peças, estamos aqui com a tela aberta do Mercado Livre, os produtos anunciados. Nós estamos catalogando aqui produtos da moto de Tally Joy, é um processo um pouco demorado, porque a gente tem que limpar as peças, revitalizar, né? Então a gente está colocando as coisas em ordem aqui, improvisamos uma mesa para colocar as coisas aqui e aqui a recepção, a gente está colocando as coisas em ordem. Aqui no caso, as motos do Guarani Auto Peças, serão algumas que vão estar aí disponíveis para retirada de peças depois. De Tally Joy, 50 cilindrada, à venda, viu gente? Possui nota fiscal. Aqui mais outros scooters, está fazendo muito calor hoje aqui em Belo Horizonte, então a gente tem que deixar o portão aberto aqui, geralmente fica fechado para quem já conhece a loja. Aqui a sequência de outras motos para retirada de peças, tem moto aqui para tudo que é lado, gente, até na área de Lava Jato aqui, tem moto, como podem ver, Trax. Boa parte das motos aqui já está sendo revisadas, prontas para catalogar. Xodózinha aqui que todo mundo busca, joga e amarra 50 cilindrada, essa aqui possui documentos. E a gente vai começar a fazer o funcionamento dela aqui e teste. Então está sendo esse aí um pouco do nosso dia aqui logo para amanhã. Green Sport 150. Aqui o Tubana com o nosso horário de funcionamento. A oficina lá ao fundo. efectivamente E aí E aí E aí Obrigado.